O que é que vai conseguir a horta ou não é? Oh Fátima, esses saltos são mais apropriados para limpar o pão em cima dos armários do que andar na horta. Ou se calçar umas chauquinhas. Vai brincar. Eu queria ir a ter-se um jeito na sala. Está bem, Dona Lê. Até já. Sim, senhora. Até já. Então, Mariana, não vais trabalhar hoje? Não, não. Descobri aqui um bloco que tem uns postos muito interessantes. Ainda se ouveu a meia. E então? Conta-me. Já escolheste as melhores peças do talho? Hã? Ah, 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 o que é que tu perguntaste? Homem, se já conheceste alguma rapariga, se já marcou achar algum encontro? Não, quer dizer, sabes, isto primeiro é preciso saber se os perfis são verdadeiros e depois atrás de cada perfil pode-se dar uma pessoa interessante ou uma pessoa com a parte. Ah, sabe como tu és, vai estar à espera que as galinhas usem dentes. Pois. Mariana, ouve-me com atenção. Isto é o seguinte. Sim. Eu li numa revista que há empresas agora que marcam encontros rápidos. A pessoas tímidas como tu chama-se Speed Dates. Sabes que... Eu não sou muito assim desejante de coisas programadas. O Acaso é o maior romancista do mundo. Já dizia Balzac. Ai, velha-me Deus. E esse é de quando, Mariana? É um... um... um romancista francês do século... 19. Então não há uma fatinha de 2013, está bem? Pode ser? Sim. Tu tens que te modernizar, homem. Caramba! Eu vou procurar a revista ou vou-te trazer para tu dar uma vestida de olhos àquilo? Não custa nada. Não me parece que seja muito o meu género, Fátima. Mariana, aquilo é tóctil. Estás a perceber? É tóctil. Sabe-se o que é que isso quer dizer? Tóctil é tipo Boesa Ficha aqui, no centro do país. Estás a perceber? Sim. Aquilo é assim. Não tens de chatear com nada. Olha, não paga jantar. Se tens de dar miúdo ao primeiro minuto, só tens de levar com ela a mais dois. Estás a perceber? Estás sempre a conhecer gente nova. Aquilo é sempre a viar, homem. É, virar frangos. Não tenho de pagar o jantar. Sempre parece bem. Só te digo uma coisa. E lembra-te bem do que eu te vou dizer. Tudo, Fátima. Lembro-me de tudo. Quando experimentares, não vais querer outra coisa. Ah, ah. Estou me vendo.